Agora a Série B do Brasileirão, os paranaenses não foram bem, o Paraná Clube perdeu para o ABC em Natal. Noite de lua cheia e a torcida tricolor marcou presença nas arquibancadas do estádio Frasqueirão. E o Paraná foi pra cima do ABC, logo aos dois minutos. Luizinho, na cara do gol, chutou por cima e desperdiçou boa chance. Luizinho recebeu absolutamente livre, se livrou também... Depois o Geraldo passou pelo marcador e bateu pra fora. Ela passa perto, o André estava na bola, pelo chute do Geraldo, hein? Mas apesar da pressão, o ABC surpreendeu. No cruzamento de Ederson, o baixinho Adriano mergulhou de cabeça pro gol. ABC 1 a 0. Nós temos oportunidades, não fazemos os gols. O adversário teve uma e fez o gol. Agora vamos tentar retomar novamente. Vamos botar um time mais à frente ainda, pra que a gente possa ter oportunidades e concretizá-las em gol. E o Paraná voltou do intervalo buscando o gol de empate. Logo depois a bola sobrou pra Luizinho, que chutou no canto, mas o goleiro André fez boa defesa. Que defesa do André em dois tempos do chute do Luizinho. E quando o Paraná mais uma vez era melhor na partida, veio de novo o castigo, na boa tabela do ataque do ABC. Pedro Silva entrou livre na área e chutou pra defesa de Luiz Carlos. Eleomar Bombinha pegou o rebote e mandou pro fundo das redes. Final ABC 2, Paraná Clube 0. Paraná Clube volta a campo no sábado, às 4h20 da tarde, contra o CRB, na Vila Capanema. Paraná Clube volta a campo no sábado, às 4h20 da tarde, contra o CRB, na Vila Capanema.